Música Bem, seja o que Deus quiser, vamos lá ver se isso funciona Primeiro eu gostaria de agradecer ao Zezo por ter usado a piada que eu ia usar agora do sotaque Obrigado Zezo por ter usado a minha piada Vamos lá, resumindo Minha avó nasceu em Setúbal, foi para o Brasil, eu nasci lá, São Paulo, vem para cá A minha avó gosta tanto, tanto de Portugal Se eu perguntar para ela qual é a maior invenção da humanidade Ela provavelmente vai dizer que é o canal RTP Internacional Ela assiste aquilo tanto e acompanha tudo o que se passa cá Mudanças sociais, econômicas, meteorologia, exposições no CCB, é tudo E depois liga-me contando Apesar de ter muita alegria e muita força A minha avózinha está recuperando uma operação realizada na semana passada Eu dedico essa toque a ela e gostava de pedir-vos uma salva de palmas para essa portuguesa Por favor Bem, há cerca de nove meses o Antônio Silva, um grande amigo meu, convidou-me para formar uma empresa E antes de dizer-vos o que nós fazemos, eu vou dizer o porquê e como O porquê é simples, nós queríamos ser felizes e realizados no trabalho Há muitos anos eu trabalhava para outros e sentia que precisava encontrar o meu caminho Eu estava perdendo a paixão pela minha profissão Passava cerca de um terço do meu tempo completamente infeliz No caso do Antônio, ele sentia que sozinho não iria conseguir alcançar os objetivos que ele tinha Então ele chegou, um dia em minha casa, disse-me Rafael, tenho um plano de abrir uma empresa e gostava de estar contigo E foi assim, como podem ver, o trabalho sozinho estava a ser pesado No dia 16 de abril de 2012, desse ano, junto-me a ele no Cowork e nós abrimos a 4NE1 Um dia, um professor de contabilidade meu disse-me assim Ninguém abre uma empresa para gerar empregos, abre-se uma empresa para gerar dinheiro Mas eu e o Antônio não concordamos com isso Uma empresa e a nossa empresa foi feita para gerar felicidade E nós acreditamos que a felicidade espalha-se como um passo adiante Mas como é que fazemos isso? Como é que somos competitivos? Como é que nos mantemos no mercado? Tudo regride, mais competitividade, blá 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 Vocês sabem disso Nós acreditamos que a excelência é o único caminho para o sucesso Só que ela não pode ser um objetivo Ela tem que fazer parte do ADN da empresa Tem que ser um hábito Nós achamos que o caminho para a excelência é um processo de melhoria constante E objetivos pessoais, com respeito Os nossos objetivos pessoais são definidos mensalmente Nós acreditamos que a empresa tem responsabilidade em ajudar e possibilitar que um trabalhador seja feliz Que ele concretize os seus objetivos E o nosso processo de melhoria constante consiste em 5 perguntas respondidas todos os dias O que é que nós fizemos ontem? Para saber o que é que foi feito O que é que vamos fazer hoje? Para saber o que é que vai ser feito Se tive algum problema ou não durante o dia de ontem Se gostei do que eu fiz ou não Para sabermos o que é que nós nos desempenhamos melhor e o que é que não gostamos tanto E se tomei ações práticas para atingir esses objetivos Esse é o nosso encontro diário Para termos uma produtividade extrema Nós reforçamos muito a automatização Já que a grande maioria dos nossos projetos habituais Cerca de 70% do esforço pode e é automatizado Tudo isso em uma base de muita honestidade Frontalidade e alegria Porque acreditamos que desde o início é assim que deve ser Perigo, cara O que é que nós fazemos? Desenvolvimento de software à medida Mentoring e consulting para outras empresas de informática Partilhando as nossas experiências Mostrando como se consegue ser feliz e produtivo ao mesmo tempo E desenvolvimento de produtos que podem dar vazão a isso Com tanto tempo livre, conseguimos fazer até trabalho voluntário A associação Uninho, que nós estamos a ajudar na presença da internet Promove e o objetivo é a promoção social e humana de vítimas da prostituição Eu sou muito feliz hoje E vejo que a felicidade no meu trabalho espalha-se para outros aspectos da minha vida Eu quando olho para trás, olho para recordação e aprendizado Não olho para nostalgia E quando eu olho para frente, vejo milhares de coisas Que agora eu tenho tempo para fazer E essa é a minha mensagem para vocês E a minha mensagem para a vida